Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas de mercado, tá? Faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo porque geralmente eu só gravo esse tipo de vídeo lá no apartamento. Mas hoje eu pedi permissão à minha mãe vou gravar aqui porque é um vídeo que eu gosto muito de assistir, né? Eu também gosto de gravar. Então, só pra explicar pra vocês, o sistema de compras aqui é um pouquinho diferente, né? Porque lá no apartamento só é eu, eu compro o que eu quero, tá? E aí eu decido o que vai nas compras. Mas aqui, né? É todo um consenso porque são três pessoas morando. E aí minha mãe que dá a palavra final, né gente? Mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui também o sistema é assim, a gente não faz compras de mês aqui. A gente já fez compras de mês, compras semanais e compras quinzenais. Atualmente a gente tá fazendo quinzenal, né? Mas quinzenal quase semanal. Por quê? Porque a gente compra a cada 15 dias uma compra maior, né? Que dá ali seus 200 e pouco, 300 reais. E a gente também compra, vai acabando a parte de carne e essas coisas, por exemplo, ovos e frango. Minha mãe compra num frigorífico de aves aqui. Frutas e verduras a gente compra na feira. Então vocês não vão ver isso nessa compra de hoje porque a gente foi ontem. Foi ontem, hoje é sábado, a gente foi ontem, sexta-feira. E a gente comprou ovos, comprou frango, comprou bastante verdura, fruta, essas coisas, tá? E como é a cada 15 dias, eu não mostrei pra vocês a primeira compra do mês, né? A gente já tá na metade de abril. Então hoje a gente compra o que tá faltando, né? Coisas pra repor e coisas que não foram compradas esse mês ainda. Porque as coisas passam, né, gente? De um pro outro. Então é mais ou menos esse o esquema. Então eu vou virar a câmera e vou mostrar tudinho pra vocês. Bom, gente, eu virei a câmera aqui e eu vou mostrar pra vocês. O que tiver preço eu vou falando e o que não tiver eu vou deixando na tela, tá? Depois eu digo pra vocês quanto que deu. Vamos começar, tá tudo aqui, só que eu vou tirando e vou liberando o espaço da mesa, tá? Bom, a gente pegou, gente, açúcar, né? Então a gente pegou 3 quilos de açúcar. Esse aqui eu lembro o preço foi R$2,65, tá? Então foi 3. A gente pegou também esses torrezitos, né? Vocês já conhecem desses aqui das minhas compras que eu sempre gosto. Um de picanha e um de bacon foi R$1,49. Esse aqui também, ó. Esse aqui só foi um de picanha de alho, tá? Eu vou deixar o preço porque eu não lembro dele, mas eu acho que foi R$99, alguma coisa assim. Queijo ralado. Esse aqui foi R$2,49 dessa marca Rex. Queijo ralado é uma coisa também que aumentou bastante, gente. As passas, tá? Que vocês sabem que eu gosto, sou apaixonada por passas, porque dá vontade de você comer um doce e você substitui por uma passa, né? Pra quem gosta, quem não gosta. Então aqui deu R$2,54, tá? O quilo dela tá R$16,69. Pegamos alho também, esse alho aqui, ó. Alho triturado com sal. Acho que foi R$3,49. Pegamos molho inglês, tá? E molho de alho dessa marca Tambaú, que é uma marca aqui da região, né? Mas eles são muito bons, tá? Aveia em flocos. Essa daqui da Quaker. Óleo. O óleo de soja, né? Esse aqui da Concórdia. Aí nós pegamos temperos também, os temperinhos, ó. O chimichurri. A cebola em flocos desidratada. E o tempero Ana Maria Braga, tá? É... Foi R$1,50. Esse aqui eu lembro também o valor. Foi R$1,50 a eles. A torrada. Que não pode faltar, né? Torrada de alho. Dessa marca Casa do Pão. Que eu acho muito gostosa. Dessa mesma marca também esse biscoito aqui, né? Essa bolacha, na verdade. Bolacha de tentação. Que ela é muito gostosa. Que nos ingredientes dela tem queijo. Então, é uma delícia, gente. Pegamos também esses temperos aqui. Que é tipo Sazon, né? Só que é dessa marca Regina. Um de carne. E um no sabor feijão. Pegamos uma sardinha. Essa aqui é essa marca Somag. Eu não conheço, né? Foi a primeira vez que nós compramos dela. Vamos ver se presta, né? Se é boa. Mas a gente comprou pra provar. Ela é sardinha em óleo, tá? Pegamos essa sorda, tá? Esse aqui. Que eu acho, gente, que aqueles pães de mel da Balduco, aqueles. Acho que ele tem o maior gosto desse aqui. Só que aquele tem uma camada de chocolate por cima. Mas aquela massa de dentro é igualzinho esse aqui. Pegamos leite dessa marca Tiguinho. Leite em pó integral. Então, a gente pegou dois pacotes, tá? Pegamos também milho de pipoca. Vitaflor. Ó. Esse pacotinho de milho de pipoca. Aí, de biscoito, veio. Essa creme cracker. Tá? Que a gente gosta muito. É uma marca também da região. Essa daqui. E a gente sempre compra biscoitos dessa marca. Só que a gente nunca tinha comprado a creme cracker deles, tá? Então, a gente vai provar. Vamos ver se ela é legal, ó. Da mesma marca, a gente pegou ainda essa daqui, ó. Salgadinhos sortidos. Ela tem vários modelinhos assim, ó. Tá? Pegamos também, ó. Da mesma marca, né? Que é de uma cidade aqui próxima à fábrica. Esse daqui, que é de banana com flocos. A gente sempre compra vários sabores. Tem rosquinhas, tem vários sabores. E é uma delícia. Porque tem umas rosquinhas que são muito duras, tá? E a gente não gosta. Pegamos também esse aqui, ó. Creme cracker da Marilança, que tava em oferta. Pegamos essa daqui, integral. Que também é deles, ó. Da 3 de maio, tá? Então, eu vou organizar essa primeira parte aqui. Pra mostrar pra vocês essa segunda. Então, eu liberei mais um espaço aqui pra ficar melhor, né? De ir mostrando. Pegamos macarrão parafuso. É o meu preferido. É o tipo parafuso, tá? Esse aqui, dessa marca Fortaleza. Pegamos farinha de rosca. Porque eu gosto bastante pra fazer omelete com farinha de rosca. Acho que fica muito bom também pra empanar peixe, carne, frango, né? É muito boa. E essa fábrica também aqui é da minha cidade, tá? Tanto tem produtos de pão, de várias coisas também. Biscoito. É uma fábrica local. E aqui nós temos massa, né? Pra tapioca. Então, um quilo de massa. Café. Nós pegamos esse Santa Clara. Pegamos esse Sombraes Extra Forte. Porque a gente também reveza com o café solúvio, tá? Pegamos flocão, né? Que é pra fazer cuscuz. Coloral. Esse aqui, dessa marca, que é de ouro. Arroz, né? Nessa marca aqui, três moinhos. A gente também não conhece, né? É a primeira vez que a gente tá usando. Então, a gente vai testar também pra ver se é legal. Ele é de meleiro, Santa Catarina. Bom, pegamos creme de leite, tiguinho. Duas unidades. Pegamos maionese relmas, que é a que a gente mais gosta. Tá? Essa aqui é a de 500 gramas. Não, de 400 gramas. Porque compensava mais do que comprar duas de 200, tá? Saía mais barato assim. Aí pegamos também pão de forma, tá? Então, esse aqui é integral. E esse aqui é o tradicional. Esse aqui tem até o valor. Ó, 4,99 e 4,59. Pegamos margarina, gente. A gente sempre pega essa deline. Porque tudo que a gente frita é com margarina. Então, a gente vai fritar ovo, carne de hambúrguer, mortadela, sabe? Essas coisas, assim. A gente tá sempre... Aqueles mini-tick, essas coisas a gente sempre faz com margarina. Então, a gente acha melhor comprar, assim, esse pote, né? Que é de 3 quilos. Porque aí ele sai mais econômico. Bom, gente. Eu vou ter que gravar de novo essa parte pra vocês. Eu acho que a última coisa que eu mostrei foi a margarina. Porque eu pausei e não consegui gravar o restante, tá? Achei que tinha gravado, já tinha finalizado o vídeo. Mas voltando. Bom, nós pegamos ricota. Essa daqui, ó, foi 4,29, tá? Ricota fresca. Pegamos também o queijo de manteiga. Esse aqui, ó. Tem o valor, 14,65. Pegamos polpa de fruta. Então, aqui tem 12 unidades. Então, são 3 de cada sabores, né? São 4 sabores, então. Então, foi 3 de morango. 3 de graviola. 3 de maracujá. E 3 de uva, gente. Ó. Tá derretida, tá? Porque, né? Chegou da... Passou bastante tempo fora do... Lá já tava derretido, né? Lá no... Na freezer lá. Então, ficou mais tempo fora. Derreteu mais ainda, tá? Mas, teve esses aqui. Isso aqui é carne, ó. Aqui eu não sei falar qual o nome. Porque aqui não pegou, tá? A etiqueta cortou. Só tem o valor. Que foi 41,38, tá? É... Agora, a parte de limpeza, gente. Que não é tanta coisa. Como eu falei pra vocês, eu expliquei, né? Que a gente vai fazendo as compras divididas. É... Então, assim... Algumas coisas a gente comprou no começo do mês. Outras coisas a gente... É... Já passam de um mês pra outro. Então, a gente vai fazendo assim, né? Quando... É... Vai... Revezando a cada quinzena, né? De compras. Então, a parte de limpeza é essa. Porque na outra... É... Compra que eu não mostrei pra vocês, né? Nós já tínhamos comprado, pegado sabão em pó, sabão em pedra, água sanitária, essas coisas. Então, aqui... É... Tá só essa outra parte que foi... Aqui faltou no momento. Então, vamos lá. Pegamos essa tintura aqui da Beauty Color. Essa daqui, ó. Na cor castanho médio. Pegamos um condicionador. Esse aqui foi eu que escolhi, ó. Meu Trox clássico. Esse aqui é o de 500ml. Tava o mesmo valor. O de 500 e o de 300. Eu não entendi. Passei na maquinazinha e vi que tava o mesmo valor. Não entendi mesmo. Acho que eles erraram, né? Mas... Eu acredito que o outro era mais barato do que esse. Mas tava o mesmo valor. Pegamos esse aqui, ó. Brilhotex. Que é um polidor de alumínio. Minha mãe só gosta dessa marca daqui. É... Pegamos um multiuso da Uau. Esse daqui. É... Azul, tá? Porque os produtos de limpeza, geralmente, eu só gosto azuis. Então, é... Tanto multiuso, quanto... Aqueles cheirinho pra banheiro. Pra passar pano na casa. Eu sempre gosto do azul. Não tiver azul, eu compro do verde. E o rosa é minha última opção. Porque eu acho eles bem enjoado, né? É um cheiro muito doce. Pegamos também, gente, esponja. Essa aqui, antiaderente. Da Bombril. Pegamos duas unidades, ó. Que é sempre bom, né? Você sempre gasta muita bostinha. Pegamos também essa... Essa pacotinha aqui, né? De pilha, tá? Pegamos esse aqui, ó. Pro banheiro. Da... Glade, né? Glade, não sei. Esse aqui é o... Lembranças da infância, tá? Então, a gente pegou esse daqui. E pegamos... Papel toalha. Dessa marca aqui. Splash. Que eu não conheço. É a primeira vez que eu vi. Então, compramos ela. E, por fim, pra encerrar, papel higiênico, tá? Esse pacote aqui com 12 unidades. Folha dupla, fofex. Bom, gente. Eu somei as notas no final, tá? Como prometido. Vou mostrar pra vocês. Nós compramos em quatro mercados, tá? O Lima Tacarejo. O supermercado Leomar. O mercantil Santo Antônio. E compramos nesse aqui, que é da Rede Big Nordeste. Que se chama São José. Então, foram esses quatro mercados. Porque a minha mãe, ela sempre gosta de fazer, assim, compras em vários mercados, dividido, tá? Ela tá sempre pesquisando, olhando as redes sociais dos mercados aqui, antes da gente fazer as compras. Eu herdei isso dela, só que ela é bem mais do que eu. Bom, e aí, eu somando esses valores aqui. Ah, antes disso, deixa eu mostrar pra vocês. A única coisa que não tem, né, nesse vídeo que eu mostrei pra vocês, é isso aqui, ó. Eu até marquei, que é o bico de mamadeira, que ela comprou aqui pra minha sobrinha, tá? Então, até tava na hora, mas eu esqueci, ó. E acabei tirando... Ela tirou e eu não percebi. Mas foi R$6,50. Então, tudo aquilo que a gente comprou, mais esse bico de mamadeira, tudo isso deu no valor de R$300,52. Então, esse foi o custo, né, dessa compra pra essa quinzena. E aí, eu não sei como é que tá os preços na cidade de vocês, mas eu amo assistir tipo... Esse tipo de vídeo, principalmente quando tem preço, pra comparar uma média entre a cidade que eu moro e outras regiões do país. Então, gente, esses... Essas são as comprinhas, né? Já falei pra vocês, expliquei no começo do vídeo, expliquei há pouco atrás também, né, com o que é o sistema. Que vai mudando, né? Cada casa tem sua rotina. Então, vocês sempre acompanham, né, eu mostrando as comprinhas lá do AP, que aí é totalmente diferente, né? Mas aqui já são mais pessoas e já é outra forma, né, outra forma de a gente comprar. Então, é isso, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande, tchau!